Dez e faixa tá em campo do jeitinho que tu gosta Com a camisa do Brasil de radinha e de pistola Vou te fazer uma proposta E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tratar do Hot Wheels E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tratar do Hot Wheels Já convoquei as amigas e a resenha fluiu Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Dez e faixa tá em campo do jeitinho que tu gosta Com a camisa do Brasil de radinha e de pistola Vou te fazer uma proposta E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tratar do Hot Wheels E se eu falar bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tratar do Hot Wheels Já convoquei as amigas e a resenha fluiu Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels E se eu falar bora? E se eu falar bora? E se eu falar bora? Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Obrigado.